Fala galera bom dia eu tava comecei a gravar ali parou de gravar deu um corte Estamos chegando aqui na Curitiba vamos chegar na fazenda Rio Grande já já exatamente 10 horas Saímos do contorno ali né estamos entrando na BR-116 no sentido Porto Alegre aqui Mais um bocadinho a gente já chega na fazenda Rio Grande Hoje é dia 7 de setembro de 2024 10 horas e 1 minuto 20 graus a temperatura na grande de Curitiba Passar na frente do CEAS aqui Como sempre né chegar na empresa vamos encostar a tripa desengatar e deixar o cavalinho lá pra ficar de stand-by ali passar tem que passar só tem uma manutenção no cavalinho pra fazer que é o esguicho da água do para-brisa ali que não tá funcionando só isso Eu falei essa semana agora provavelmente se eu quiser vai ser uma viagem ou duas viagens que não me encurta porque no sábado dia 14 eu tenho que tá aqui em Curitiba na formatura lá na peça de formatura da do curso lá da minha esposa lá e aí e aí e aí e aí e aí Larga tudo ali virá um risco Larga tudo ali 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 Tentando lembrar que dia que eu saí daqui Larga tudo ali Acho que foi dia 23 né Será que foi dia 23? Acho que foi dia 23 Marga tudo ali 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 ali Marga tudo 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 ali